Agora a questão número 6. Uma pedra é atirada obliquamente com velocidade de 20 metros por segundo, formando um ângulo de 53 graus com a horizontal. A dot g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 53 igual a 0,80 e cosseno de 53 igual a 0,60. O alcance horizontal desde o lançamento da pedra até retornar à altura do ponto de lançamento é em metros, letra A, 38, B, 44, C, 50, D, 58 e E, 64. Vamos agora à solução da questão número 6, onde ele diz que uma pedra é lançada obliquamente com velocidade de 20, num local onde a gravidade é 10, sob um ângulo de 53 graus, onde o seno de 53 é 0,8, cosseno 0,6, e ele pede o alcance horizontal até que a pedra retorne à mesma altura do ponto de lançamento. Então, na verdade, é uma questão para se calcular o alcance. Alcance nós sabemos calcular, né? V0 ao quadrado, seno de 2α sobre a gravidade, ok? Bom, só que nesse caso nós temos que abrir aqui o seno de 2α, porque o seno de 106 eu não sei, mas eu sei que seno de 2α é 2senα vezes cossenoα, e assim eu posso calcular o meu alcance. Então, fazendo as devidas substituições, eu vou ter a velocidade ao quadrado, que é 20², vezes o seno de α, que é 2 vezes 0,8, vezes 0,6 sobre 10, ok? Com isso eu fico com a continha 400 vezes 2 vezes 0,8 vezes 0,6 dividido por 10, ok, senhores? Então, o meu alcance horizontal seria de 38,4 metros, ok? E o meu gabarito, então, senhores, seria a letra A, onde o alcance aproximado é 38, ok? Um grande abraço, amigos, e até a próxima!